As ações da PM começaram ainda durante a madrugada de sábado, quando homens armados acessaram o muro do Eucalipto em dois veículos. Os carros foram abandonados logo em seguida. Os dois automóveis haviam sido furtados no início do mês em Belo Horizonte. Tentaram invadir o bairro Eucalipto mais uma vez, executando disparos de arma de fogo, dentre outras ações. O momento é que naquele dia, ou melhor, na data de ontem, conseguimos recuperar dois veículos clonados. Na busca pelos indivíduos que subiram até o muro do Eucalipto, a polícia militar recebeu informações de que suspeitos estavam no interior de uma casa no bairro São Benedito, na zona sul da cidade. O local foi cercado pelas equipes da polícia no fim da tarde de sábado. A casa onde os suspeitos estavam fica aqui, na rua Padre Franco, no bairro São Benedito, na zona sul de Teoflotone. Os três estavam no interior da residência, dentre eles o conhecido Fábio Sujeira. Segundo informações da polícia, houve a resistência. Foi aí então que iniciou a troca de tiros. Quando da chegada das nossas guarnições tático móvel, houve uma resistência por parte de um destes indivíduos, o qual veio a ser alvejado e veio a óbito local. O morto durante o confronto foi Fábio Gonais dos Santos, de 34 anos. Ele era conhecido como Fábio Sujeira e tinha passagens e condenações por tráfico e homicídios. Há 13 anos, ele foi preso durante a operação limpeza realizada pela polícia civil de Teoflotone. Naquela época, era suspeito de oito mortes, além da acusação de liderar o tráfico de drogas. Reveja um trecho da matéria feita naquele ano. Nós encadeamos essa operação com o objetivo de prender o Fábio Gonais. O Fábio Gonais era um alvo antigo da polícia civil, é autor de vários homicídios na cidade, uma das lideranças do tráfico entorpecente da região norte e, inclusive, acusado de muitas torturas, agressões, ameaças, de estar, inclusive, desafiando a polícia e a justiça, dizendo que não seria preso, que não se entregaria e que atiraria em qualquer policial que se aproximasse dele. Neste sábado, 4 de maio de 2024, segundo a polícia, Fábio Sujeira teria reagido à abordagem e sido atingido pela PM durante o confronto. Um indivíduo que já ameaçou várias autoridades públicas, entre juízes, policiais militares, policiais civis. Um indivíduo que foi preso no ano de 2012, quando deu uma operação da polícia civil, que exigiu um grande efetivo para prendê-lo e ele foi apreendido com uma pistola, naquela época, 9mm também. Um indivíduo que, sim, ele compõe as lideranças da família Teófilo Ottoni, que diz estar ligado com o Comando Vermelho. Um indivíduo que tinha um aspecto de liderança com essa facção criminosa, mas que, diante da sua resistência, né, diante da sua capacidade aí de tentar enfrentar os órgãos de polícia, infelizmente, hoje, nessa data, ele veio ao óbito. Os policiais realizaram buscas na casa e localizaram armas, munições e até uma granada. Dois maiores de idade foram presos. Importante dizer ainda que lá neste mesmo local não havia apenas esse indivíduo. Nós tínhamos mais dois indivíduos compondo lá o ambiente. certamente, fazendo vigilância e contenção daquele local, que era utilizado também para a guarda de armas de fogo, drogas e, inclusive, uma granada. Ou seja, o que temos de apreensão naquele ambiente? Três armas de fogo, sendo uma pistola 9mm, automática, com capacidade de efetuar disparos em rajada, acoplado a um carregador em espiral, com capacidade para 50 munições, o que demonstra o poderio de fogo e de resistência deste indivíduo que estava com essa arma de fogo, que, infelizmente, veio à óbito. Mas duas armas de fogo que demonstram que os dois outros indivíduos que não resistiram e que foram presos naquele ambiente, estavam também armados. São duas armas calibre 38, dois revólveres calibre 38. Não apenas as armas de fogo, encontramos no local também uma granada militar, uma granada de mão militar, que está apreendida também. Aproximadamente 80 munições de 9mm, mais munições de calibre 38, cinco munições deflagradas, o que demonstra que esse indivíduo fez uso dessa arma de fogo quando a chegada das guarnições policiais, o que exigiu da guarnição um uso da força com letalidade e que, infelizmente, causou o óbito do indivíduo que resistiu. A polícia ainda realizou buscas em um terreno nas proximidades e encontrou mais uma grande quantidade de maconha. Depois, numa varredura pelo ambiente, fizemos buscas em um local mediato e conseguimos localizar dois quilos de droga também naquele ambiente. A PM diz que nenhum dos três indivíduos que estavam na casa são de fato do bairro São Benedito. No local, os militares ainda realizaram buscas nos móveis. Roupas camufladas foram encontradas, semelhantes às usadas por indivíduos que atacaram o muro do eucalipto. Dois indivíduos que residem no Jardim São Paulo, um indivíduo que, inclusive, acabou de completar 18 anos, está na condição de preso, serão conduzidos à presa da autoridade policial. A comunidade não permita e que ela não, na realidade, venha a aceitar a presença desses indivíduos nas localidades onde a gente reside, que façam as denúncias e confiem no trabalho da Polícia Militar. O Major Branche, subcomandante do 19º Batalhão, informou que as operações e abordagens vão continuar em Teoflotone até que a paz seja restabelecida. E ressalta que a presença da PM no local onde está sendo alvo de tiros, como o muro do eucalipto, faz parte das ações de combate ao crime organizado. JEPAC tem se mantido naquele ambiente, não para proteger criminosos no eucalipto, não é nada disso. O que a Polícia Militar está fazendo é tentando conter o avanço da criminalidade no local para que não haja disparos de arma de fogo em via pública e que possa, inclusive, vitimar as pessoas que residem naquele ambiente. A forma com a qual estamos caminhando, iremos prender a todos aqueles que não vierem a resistir contra a força policial. Caso insistam no comportamento de resistência, infelizmente vão encontrar o mesmo resultado que Fábio Guanais.